Bom gente, nós estamos aí em mais uma edição do rodeio do Rancho Voa e Milho na terra de Lagoas dos Três Cantos Quero parabenizar cada um do trabalho deste final de semana Aquelas pessoas que estão lá no brete cutucando boi, esses que estão no sacalaço A nossa comissão que está aí, os olhos de nossa comissão O pessoal que trabalha aqui embaixo na secretaria, o pessoal da comida que atende a gente muito bem Já temos em duas oportunidades de narração nessa terra E a gente tem a satisfação de contar com um povo simples, humilde E com a cidade que a gente fica maravilhado dela ser uma cidade tão acolhedora, tão simples, de um silêncio tamanho Uma das cidades mais lindas e acolhedoras que a gente tem no Rio Grande do Sul Eu tenho a certeza de falar de Lagoas dos Três Cantos Que Deus dê saúde a esse povo de Lagoas dos Três Cantos Que Deus dê saúde a estes homens do Piquete Laçadores Rancho Voa e Milho Que Deus dê saúde a todos nós